Esse é o elenco mais curto do Barcelona nos últimos 30 anos, é isso mesmo, o mundo deportivo trouxe essa curiosidade e eu tô trazendo aqui pra vocês também, né? O gol temos apenas dois goleiros ali, né? O Ter Stegen e o Iac Pena, o outro goleiro é da base, não tá aí na lista do elenco. Na lateral direita temos João Cancelo e Sérgio Roberto. Na zaga temos Condé, Yaraújo, Christensen e Nigo Martínez. Na lateral esquerda temos Baldi e Marcos Alonso. Lembrando que esses númerozinhos amarelos aqui, por exemplo, do Cancelo ali, 29, é a idade dele. E aí 2024 é o ano de contrato, né? Então, pra vocês terem uma ideia aí. E aí temos no meio De Jong e Pedri, Oriel Romeu como único volante, Gundogan e Fermin. E aí temos Rafinha e Lamininha Mau na ponta direita. Centravante, temos Lewandowski, o João Félix não é bem centravante, mas tá ali. E na ponta esquerda temos Gavi e Ferran todos, ou seja, um elenco muito curto, apenas duas peças para cada posição. Se não se machucar, meu amigo, aí o Barcelona vai ter que ir no mercado ou na base buscar jogador, porque tem dessas coisas também, né? E aí E aí Obrigado.